Olá meninas, tudo bom? Hoje estamos aqui para fazer uma festa do chá E vocês vão se surpreender Porque eu amei uma festa muito bonita Vocês têm que ver Quem está lá? Vamos ver Vem com a gente Olha quem está aqui Que surpresa Uma surpresa enorme Será que eu arrumei? Porque eu quero mostrar para vocês Como a gente pode fazer uma diversão Em uma e um dia só Isabela, é esse lado aqui Passa a mamãe que vem daqui Vem Samira Peraí tá gente Coloca os pecinhos para frente Pronto Eu fiz o cocô Não fiz não Não Eu fiz o cocô Espera um pouquinho Não 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 fiz o cocô Tá bom Tá bom Então gente Vocês viram aqui Nessa festinha Mãe Mostra aqui Olha gente Vocês já tem três bolhos Tem esse copinho só que é diferente Porque eu gosto que ela não vai outra beber Porque senão ela vai ficar triste Até que ela também não fez Porque eu não faço muito vídeo com ela Eu só faço quando eu ganhei uma nova bebê Então Tem gente que está se estranhando Olha aqui Peraí Peraí Deixa eu te falar com o pessoal Então Tem gente que está se estranhando Porque Porque eu tenho uma filha de pelúcia Gente Não é que é assim É porque eu acho que Assim Eu não brinco muito com ela Então Eu fico anos, anos, anos Assim Não brincando com ela Então Então Eu falei assim Para mim mesma Ah Então Eu vou fingir que a minha Que a minha filha é a Elsa E ela vai ser a irmã mais velha Ah E dia 1º de agosto Que já passou Foi aniversário dela Ela fez 10 anos Essa daqui Em Dia 3 de abril Vai fazer Um aninho E essa daqui Dia Mãe Que dia eu ganhei ela mesmo? Sério Mãe Que dia eu ganhei ela? Esqueci Dia 31 Ou dia 30? Trinta Ah E essa daqui Faz dia 31 De julho Que é a Isabel É a nova Vipela É que ela é de Então tá Eu já tô falando demais Eu quero logo Comer essas delícias Ó Aqui ó Eu preparei pra Elsa Um peixinho E aqui vai Tem um chazinho Só que de mentirinho Porque eu acho que Minha mãe não deixou Eu vou colocar A coragem de verdade E ela é Esse aqui Será que é negócio de leite? Por causa que ela também é de pelúcia E essa daqui É a Clara Então Eu preparei uma papinha De mentirinha Pra ela E com uma Com uma aguinha aqui Eu esqueci que eu tinha deixado Aqui Como não tem Como só tem esses Como só tem esses três pires Como só tem esses três pires Então não deu muito Pra poder colocar Muitos pires Pra algumas outras pessoas Que vão participar Também do chá Do chá não Da festa Essa merece Daqui ó O prate Mãe Dá esse rosa Mãe Esse prate Então eu peguei as coisas Que tinham Gente Então eu peguei as coisas Que tinham Então eu peguei as coisas Que tinham Pra poder colocar aqui Pra poder ficar bem Eu não achei mais pratinhos Então Ô Samira Essa daí é da Ana Ela Ela Gente Ela bagunça tudo E tá chorando Então E não tinha mais coisas Então eu deixei assim Bem Arrum Então Agora eu vou falar um pouquinho Da Isabel Porque eu já falei demais Dessa e dessa Então A da Isabel Sim, Samira É minha Então A da Isabel Eu também fiz uma papinha Igualzinha da Clara Ô Mãe Vem um pouco mais perto Como é que eles vão enxergar Tem um desenho de ursinho Igual a esse Por isso que eu peguei esse prate Pra poder ficar tudo de ursinho Menos Aqui E tem o pires Gente, olha esse copinho Mãe Agora eu tenho que enxergar um pouquinho perto Pra poder mostrar Os meninos Ó gente Deu, mãe Depois eu vou ver Porque aqui tá escuro É muito fofo Aqui Acabou 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 assim Ô Samira É, acabou Ó o pires Acabou 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 Samira Mostra também O seu copinho Pro pessoal Mostra Não, copinho Copinho Esse daqui Ó, mostra Esse É igualzinho Gente Igualzinho É mini Só muda É mini É mini É a capinha Então tá Vamos lá Fazer Então tá bom Eu vou colocar o da Isabel Colher Colher Da Isabel Ó gente Eu só não coloquei água de verdade Mas no meu próximo vídeo Eu vou fazer, tá gente Com água de verdade É por causa que eu não disse Por causa que minha mãe Não deixou Desculpa aí, mãe Ó, esse daqui Eu já tinha colocado com esse De brincadeirinha Tá, gente De brincadeira Tá Não, copinho É o dele Não, copinho Não, copinho Não Amor, fala com ela aí Ela tá frescura 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 Hum 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 É pra comer Mas eu sou minha agora, mãe Hum Tá duro Eu vou colocar o meu Tá duro? Eu vou colocar também o meu Da Samira Deixa eu ver se tá bom Ou se precisa de açúcar Samira, eu já coloquei Mãe, você toma cuidado aí Vocês tá precisando de açúcar Coloca outro Ai, Samira Você tá me atrapalhando Aqui no vídeo Vai Eita Eita Mãe, pega o bolinho aqui Coloca aqui Mãe, deixa aqui assim Aí não aparece os desenhinhos pra câmera Hum Tá bom? É bom ou só? Ó Esse daqui é o de açúcar Que eu já coloquei Mãe, quer seu nome? Esse daqui é o de leite Tá mais? Quem quiser leite Ele pode colocar Pode colocar Mas é brincadeira minha Eu coloco leite furo Tá bom, mãe Mas Esse daqui? Não 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 Que eu coloquei Aqui é mais Ah, não Ah Samira, eu tenho que mostrar pra mim, né? A minha que eu coloquei Aqui é mais Para que isso daí quebrasse Vai me pagar Tá bom, mãe Eu vou usar mais com o poço Ou mais, né, mãe? Mas eu já tô comendo É sério Cadê? Cadê? Agora eu vou dar pra Isabel Pra Clara ao mesmo tempo Vou colocar mais Ah, não dá Sim, eu vou colocar mais Que vinha Que vinha Que vinha Que vinha Que vinha Gente, finge Que a Elsa já come Devagarzinho Tá? Não Que a Elsa já come Sozinha Mãe, cadê o Mãe? Tá tão manso? Gente, eu tô me confundindo Colocando A colher da Clara Aqui No botão da Isabel Pra ela dar um pouquinho Pra Isabel E um pouquinho Mãe, eu vou colocar mais Tá bom Tá? Tá Você coloca mais? Pode colocar, Samira É, mamãe? Eu É sempre bem-vinda Quem quiser entrar também Na festa do chá Pode vir Gente, quem quiser me seguir Quem quiser me seguir Meu nome é Sofia Mas, assim Se coloquem aqui nos comentários Luana Twine Pra quem quiser ver os meus vídeos Assim Porque eu faço bastante gente Quando eu era pequenininha E tal, tal, tal Eu vou dar um pouquinho Luana Twine Se inscrevam aqui Minha alma vem me mostrar O que vocês escreveram pra mim E clique se eu gostei Ou se eu não gostei E façam isso também em casa Se vocês tiverem Um jogo de chá Gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima Tchau, gente E até a próxima Dá tchau, Samira Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau